Um homem de 42 anos, que era procurado pela polícia, foi preso por matar o Anderson da Silva Campos de 34 anos na zona rural de Caratinga. Segundo as informações, o crime foi cometido dentro de um bar em 2023, conhecido como ano passado. Você vai falar desse caso pra gente. Isso, Nico. O crime aconteceu no dia 2 de setembro do ano passado e só agora, cinco meses depois que o suspeito foi preso. Segundo o delegado Sávio Moraes, foi um crime brutal cometido no Córrego do Laje, na zona rural de Caratinga, e praticado, Nico, com requintes de crueldade, em que um pai e um filho, que é um adolescente de 17 anos, mataram o Anderson. O delegado disse que após a discussão em um bar na cidade de Caratinga, o Anderson, segundo o delegado, não tinha nada a ver com o corrido e acabou sendo brutalmente assassinado. Os suspeitos, Nico, ainda furtaram a moto da vítima e usaram ela para fugir. O inquérito foi concluído. O menor de 17 anos, que também participou do crime, foi apreendido. Os suspeitos foram detidos por homicídio qualificado e furto qualificado. E o maior ainda respondeu por corrupção de menores, porque praticou os crimes juntamente do filho dele. Agora, ele foi encaminhado ao presídio e está à disposição da Justiça, aguardando o julgamento. Nico. Obrigado, Lucas. É isso aí, garoto. Está enfrentando aí a primeira chuva, num ao vivo aqui, andando bem demais. Estamos juntos, Lucas. Obrigado, Lucas.